Todo dia, na mesma hora, quando a gente vai para receber a mensagem, a gente pensa, como é que pode? Um assunto ser diferente um do outro, todo dia, todo dia? Será que não tem mais fim isso? Não, o que é de Deus não existe. É eterno, né? É uma coisa que a gente não espera, nem passa pela cabeça da gente, o que é que vai hoje, o que é que eu vou escrever? Já não tem mais o que escrever. E aqui São José, Jesus, e a Nossa Senhora permitiu que São José falasse. Nem lembrava mais, nem lembrava mais que eu e a Aladie, o segundo filho nosso morreu. Nem lembrava mais. São José conta aqui uma história tão linda que aí você vê que é o valor de uma mensagem, né? Para as pessoas que estão perdendo a fé, que não estão acreditando. São lindos mistérios de Deus. 7 de abril de 2016. O verdadeiro varão, desde o momento em que foi chamado, ele ou ela, já não mais liga para as coisas do mundo. Só procura falar as boas novas que parte daqui de cima. Como vens fazendo, irmão? Em silêncio sempre pronto estás para ouvir a voz da razão. Sempre foi em silêncio de madrugada, né? Que a mulher, os filhos, ninguém pode falar, ninguém pode estar perto. Enquanto outros tantos vêm falando em Jesus, mas nada mais é que por causa do dinheiro. É isso que é a ambição do mundo. Esse sim, vem enganando a maior parte da humanidade de uma forma ou de outra. Os celibatários, que estudaram tanto, nenhum faz o que vens fazendo, cuidando só das coisas boas de Deus, nosso pai. Eu, José, foi o que fiz desde o momento em que assumi a ser pai de criação do filho de Deus. já não ligava mais para as coisas do mundo, cuidava, sim, de minha pequena carpintaria. E quando Jesus nasceu, para mim, eu era e sou o homem mais feliz ter uma santa mulher como irmã e hoje minha mãe, minha santa mãe. nós dois nunca se separamos, aliás, nós dois nunca se separamos de Jesus e ele de nós também. Por isso, considerados somos a Sagrada Família. Exemplo para muitas que ainda existe, como esta tua família que reza unida. Permanecerão até o fim e o fim é este, diz ele, que tão pouco falta para a vinda de Jesus. Reuni só o que lhe pertence para começar novo mundo, uma terra que dará frutos bons e crianças que já estavam nos planos de Deus. Aí ele conta aqui, veja, meu irmão, tivesse um filho que tão logo subiu ao céu, mas ele não se separa de vocês, sempre junto está. Ele é um anjo lindo, filho de um pai e uma mãe que faz toda a vontade de Jesus sacramentado. Vê como são lindos mistérios de Deus. Nós aqui no céu só podemos ver como tem tantas famílias que ainda não perderam a fé neste pequeno rebanho que vem te acompanhando. Se nota que acima de tudo ainda tem um Deus que é o nosso também, José, filho de Maria e papo Pedro II. A importância de uma mensagem é os assuntos, não é, gente? capacidade ninguém tem se não for por ele. Quem diria, né? Que um dia chegaria a esse ponto que a gente era desacreditado sempre e hoje ainda continua um pouco desacreditado. mas dele diz aqui o verdadeiro varão desde o momento em que for chamado ele ou ela jamais liga para as coisas do mundo só procura falar as boas coisas que parte daqui de cima. Todos os santos que foram beatificados canonizados qual era os assuntos dele? Era se envolver com terras? Era se envolver com boiada? se envolver com barcação? Não. Ele só se envolvia é com as coisas que Deus Jesus ensinou. É só isso que ele se preocupava. A única coisa que ele dizia assim a única coisa que me preocupei cuidava sim de minha pequena carpintaria. É porque era o serviço que ele fazia. Então ele cuidava. E menino Jesus ajudava ele. é quando ficou mocinho e começou a ajudar a São José. Diz que é quando ele São José se perdia na medida da madeira Jesus pegava a madeira e dava certa. Mas será que isso foi verdade? Passou por uma história minha também isso assim. realmente era, né? Ele é criador. Certo? Quando a madeira era pequenininha ele fazia do tamanho que São José queria. Se perdia também. Mas como é que pode provar? Eu posso provar que também quando ele permitiu de fazer minha casa de alvenaria que é de madeira chovia por tudo e por qualquer lugar. Então eu não tinha dinheiro para comprar tudo, tudo, tudo. não tinha. Então o pedreiro disse assim olha ó o senhor isso lá de fora o forro não tem. Você comprou só para dentro de casa? Eu disse aí é que agora como é? Eu vou fazer dinheiro? Não tinha. Eu quero acabar a casa mas tu tens que dar o jeito. Eu disse meu Deus o que é que eu vou fazer? Então eu tinha uma que projetava assim slide assim na parede projetor daqueles antigos eu fui lá na madeireira e falei para o dono da madeira escuta eu não tenho dinheiro mas eu tenho isso aqui dizer lá isso aí é uma coisa que eu me interessava que ele era de outra religião eu preciso de 22 metros de madeira de forro só dou 18 mas vai faltar 4 não eu só dou 18 mas não dá por favor bota os 22 e eu dou aparelho não eu dou 18 não dou 20 22 dou 18 quero ou queira eu voltei para casa né Senhor Jesus e agora não tem dinheiro como é que eu vou fazer só dá 18 metros faça negócio voltei lá e fechei o negócio sabe que ainda sobrou deve ser 2 ou 4 metros sobrou deu tudo para o lado da fora de casa e sobrou então aqui que São José como diz tem na história uma mensagem que ele fazia tudo aquilo na mão dele ele é Deus né e ajudava São José São José então cuidava mais nada do mundo só cuidava só aquele servicinho dele e cuidava da Virgem Maria agora é lindo ele dizer que uma mulher tão linda minha irmã do meu lado ele não disse que é mulher dele mulher aqui diz assim né para mim eu era e sou o homem mais feliz ter uma santa mulher como irmã a gente diz a mulher da gente e esposa né como irmã e hoje é minha santa mãe aí você vê como é que pode né foi esposa dele ele considerava os dois irmãos e depois ela sendo mãe dele aí tem os mistérios de Deus são lindos né então Santa Ana São Joaquim é que puseram a Virgem Maria no mundo e ela também veio sem o pecado original e como é que século II sabia que ela ia ser mãe deles são os mistérios né muitos mistérios de Deus e no fim a própria filha veio ser mãe e é de toda a geração então não é difícil da gente assim poxa mas não dá pra entender dá sim natural que dá aí você sabe e eu Daladir segundo filho quem é que sabia que nesse dia eu estava eu estava indo pra São Paulo pra fazer minha primeira gravação em 1961 ainda hoje me lembro do jeito quando ele Aladir deixou lavadinho limpinho em cima da cama ele brincando com as mãozinhas beijei e ele disse o pai vai mas volta tá e quando eu voltei já não estava mais já tinha partido né e agora veio lembrar uma história que nem me lembrava pra ver o valor da mensagem a gente não sabe o que vai escrever como é que ontem eu ia saber que hoje São José ia falar do nosso filho então são essas coisas que a vez a perca de fé é porque a pessoa a maioria precisa ver pra crer e a maioria se envolve com tanta coisa que se esquece de Deus estava dando no jornal o Brasil o mundo inteiro se envolvendo com a internet tudo tem que acontecer uma coisa pra tirar Deus da presença se envolve com tudo 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 que pode e cada vez aumentando coisas diferentes pra esquecer de Deus são essas coisas e São José só se preocupou com a corpitaria que era o ganha-pão dele e onde é que está a verdadeira fé da pessoa que quer se envolver com tudo onde está é isso que ele diz aqui eu com a minha família que diz ele aqui que nós se preocupamos desde o momento que eu fui chamado eu nunca esqueço que não quando eu fui chamado eu fui dia 10 de junho e tão logo não sei se foi julho ou agosto mais ou menos já foram me convidar pra fazer o cursílio eu disse não da igreja católica ninguém me tira não nem adianta não mas é da católica não senhor eu estou inventando tanto coisa aí que quer eu da igreja católica não me saia não adianta eu digo vocês podem não mas já está você também está na lista eu digo não vou não adianta aí eu vocês veem que eu fugi lá pra Itaú e eu disse pra lá não diria nada pra onde é que eu vou fui lá romper o meu carro ela disse eles imploraram pediram e pediram ah não ele acha que foi lá pra Itaú e foram indo foram indo e me acharam me levaram não tinha dinheiro o carro estava atragado os quatro doentes eram o Alex a Silvana a Ana Maria e o José os quatro doentes eu digo não posso os filhos estão doentes eu não tenho dinheiro o dinheiro está aqui deram dinheiro sem sei lá sem cruzeiros se tu puder pagar um dia se não puder já está pago e lá me levaram e foi aonde eu aprendi coisas melhor pra estar dentro da igreja primitiva não esta de hoje que ali em três dias eu aprendi coisas que eu nunca tinha visto aprendi o que é ser fiel a Deus até no nosso grupo era de São Paulo parece cada um tinha um grupo moro das pedras aqui em Florianópolis e é depois de toda aquela reunião ali dentro com os bispos tudo aí quando chegou na hora depois do descanso do café aí o que é que você achou o que é que você viu o que é que fez aquilo quando chegou a minha vez aí eu chorei eu disse na presença do Santíssimo Sacramento contar a história de um homem que casou e casou com a mulher e não sabia o que fazia e contou eu disse meu Deus isso aí não se conta na frente do Santíssimo Sacramento mas aí o bispo não mas não senhor não na frente do Santíssimo tem que ter respeito então são as coisas que dali comecei a me envolver só com as coisas de Deus quando cheguei em casa eu disse para a mulher e os filhos daqui em diante nunca mais nunca mais o terço vai ser deixado de rezar nunca mais e até hoje criei todos os filhos com o terço na mão o rosário então são essas coisas que o mundo vem se esquecendo de Deus e agora provado que milhões e milhões estão com o telefone na mão só pela internet não quero mais nem saber só internet só internet como é que uma pessoa dessa está esperando por Deus como está esperando se envolve com a coisa da terra meu Deus será que não tem outro assunto não mas é obrigado como é que antes não era obrigado e ali se ensina a coisa boa se ensina a coisa ruim então é por isso que Deus está vendo são minorias que estão se preparando para receber eles quando vai um príncipe a outro país o estado todo se prepara para receber o príncipe ou a rainha e agora que é o nosso príncipe o nosso rei a princesa quem está preparando para receber os idosos quem está preparando só a nossa igreja porque as outras não falam mais não não falam mais nisso só falam é ajuda a campanha 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 só está aqui dizendo aqui só se preocupa é com o dinheiro e isso é que afasta a humanidade da presença de Deus em nome da Santíssima Trindade vocês aqui lá fora com a permissão divina eu vos abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém vamos em paz vamos com Jesus Maria e José bom dia e do Espírito Santo o que h Chopra e do Espírito Santo